O que é isso? Não tem o olhar para o mesmo Está comprando peixe aí? Opa! Está se comprando peixe? Não! Por que? Não está bom o peixe? Está bom! O preço não está bom? Eu nem sei o preço do rapaz Tem outro charelhete lá para bater A polícia vai comprar dois charelhetes Tem um lá, tem um charelhete lá para bater dois Não tem problema Tem um só Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui Tem outro aqui A gente deram os dez pontos Bota outro qualquer aí Ese, faça o arroz Ese, fia do arroz Esse é puxa do foco Quem tem outro alvo de fogão É devagar, assim não É devagar, assim não Pelo amor de Deus Se quebrar esse barco que tá aqui, o barco tá ruim. E aí, fez boa compra de peixe? Fiz uma boa compra, graças a Deus. Que peixe que tu comprou? Mostra aí pra mim. Xerelete e peixe galo. Xerelete qual é? Xerelete é esse aqui, ó. Xerelete. Xerelete e peixe galo. Peixe galo é esse aqui, ó. Aqui a mulher dele largou ele, entendeu? Bateu muita asa e voou, depois deu pra cima. E me diga uma coisa, comprou no bom preço aqui? Comprei no bom preço, no bom preço. E aí tu vende aonde? Vende dentro da feirinha, na feirinha. Ah, na feirinha. Tu comprou por quanto? Paguei a 2 reais o quilo. E vai vender por quanto? 5 reais o quilo. É bom, né? Obrigado. Teu nome é completo? Meu nome é Adilson da Conceição. Adilson, posso usar tua entrevista, tua imagem no vídeo sobre a pesca aqui em Macaé? Pode, mas num momento agora eu vou só liberar o pescador. Não é só você autorizar aqui. Posso? O que você falou pra mim, posso usar? Pode, pode, pode botar. Pode botar na internet também lá. Isso. Pode botar na internet também. Isso, bro. Tobi, 30 minutos. Crescerão! Então, eu estava no risco também em nosso caso. Bom desafio de minha fortsitação. O que você... Pode botar na internet também. E agora tu vai vender no novo mercado, né? No novo mercado de peixe e de bacaé. E aí, melhor? Essa aqui tu falou? Melhor não, já tá melhor. Melhor não, já tá melhor lá. Não tem nada lá. Tem que vender dois macos unidos lá? Semana que vem eu vou lá ver como é que você vai tá. Pode aparecer lá. Procura a gente lá. Melhor não, vai ser uma satisfação do seu olhar, entendeu? Todas as equipes lá, né? Eu quero melhorar os pescadores, a parte dos pescadores pra nós. É? É, melhorar o pescador. Valeu, boa venda aí. Tudo de bom pro senhor também.